Odebrecht confirma quitação de dívida referente à Arena Corinthians. Construtora emitiu comunicado oficial após André Sanches, presidente do Clube Paulista, declarar o acordo entre as duas partes. A votação em segundo turno do projeto de lei da Arena MRV é adiada para outubro, sem corum mínimo para o pleito, já que menos de 21 vereadores compareceram, a sessão de decisão fica para o mês que vem. Demissões via WhatsApp resultam em dívida milionária ao Fluminense. Diego Gavalieri, Henrique e Wellington Silva foram dispensados através de conversa por celular pelo ex-diretor de futebol. O presidente do STJD determina não homologação de Náutico e Papão, mas não paralisa a Série C. Despacho emitido por Paulo Salomão garante realização da semifinal entre Juventude e Náutico, paralelamente ao julgamento da impugnação do jogo das quartas disputado dia 8. Escola da aula, a Argentina vence a França e volta à final da Copa do Mundo depois de 17 anos. Aos 39 anos, o pivô é o cestinha do triunfo que recoloca a renovada seleção irmã na decisão após 2011, o único título veio em 1950. Brasil ganha do Chile e enfrenta a Argentina na decisão do sul-americano de vôlei. A seleção brasileira masculina de vôlei segue sem encontrar grandes dificuldades no campeonato sul-americano da modalidade. Nesta sexta-feira, a equipe verde e amarela superou o Chile na semifinal com imensa facilidade, fechando o confronto em 3x7x0, passeais de 25x16, 25x17 e 25x21. Firmino ataca de Gasson, Mané e Salã marcam e o líder Liverpool vence o Newcastle. O time de Juguem Quilope segue com 100% de aproveitamento no campeonato inglês com o triunfo de Virada e Anfield Road. Boa tarde!